Bona encostada A punha explorada Por sobre o baldrame Com a erva lavada Eis que a madrugada Parceira de mate Se foi lentamente E o sol novamente Vem jogar seus raios Na pão porvalhada Parece que hoje Vai ser mais um dia Com um cá na estância Curando, marcando Entre prosas e causos Com a pionada As horas cegastam No trote dos pingos Vencendo distâncias Titando a cadência Fazendo costado Pra vida flauteada Por simples que seja A vida no campo É um ritual sagrado Rangido de bastos Estalos de mango Mugido de galo Me basta um aceno Mandear fogoneiro Ajunto a cancela Tornar-me o monarca Vencer toda a lida E voltar pra ela Música Marcelinho Carvalho para o aplauso dos senhores Música O carnal vermelho Do poncho da noite Que pinta o poente Convota os copeiros Que a lida no campo Termina por horas Regressam pras casas Peões e calos Cansados do dia E os ranchos se enchem De vida e ternura E de nidos espora Um rompo de mate Um fogo bem grande Um pouco de calma Um rádio silueno Trazendo notícias Das bandas do povo O sol já se entrega Nos braços da noite Que invade minha alma Trazendo a certeza Que a vida renova Pra começar de novo Por simples que seja A vida no campo É um ritual sagrado Rangido de bastos Estalos de mango Mugido de gado Me basta um aceno Molhar fogoneiro Pra junto a cancela Tornar-me o monarca Vencer toda lida E voltar pra ela E voltar pra ela O que é isso?